Ai, que assunto gostoso! Agora a Randall chegou. Seja bem-vindo, Randall. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você viria. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado. E fiquei muito feliz com o tema que você trouxe pra gente. Isso eu fiquei sabendo e também fiquei muito feliz porque eu soube que você é apaixonada... Eu sou apaixonada por suculentas. E você vai mostrar pra gente hoje como é que podemos fazer um mini jardim. Na verdade é uma brincadeira. Você já foi paisagista? Acho que não, né? Eu não. Não. Então, jardineira também não. Então a gente vai brincar de ser paisagista e você, eu te convido pra ser a minha assistente de jardineira. Perfeito. Você vai me conduzindo e eu vou te auxiliando. Sempre com algumas dicas, por exemplo, as suculentas, elas têm aquela fama de ser plantas que vão em qualquer lugar e super fáceis de cuidar. Realmente elas são muito fáceis, mas algumas dicas básicas fazem a diferença. Por exemplo, muitas pessoas ganham e querem colocar a suculenta na sala. Normalmente não é um bom lugar. Tem que ter sol. Tem que ter sol. Já. Sol. Essa eu sabia. A maioria, o que acontece é que algumas podem ser cultivadas a meia-sombra, como essa orelhinha de Shrek. Olha que graça, não parece a orelhinha? Essa planta, por exemplo, a meia-sombra numa sala bem iluminada, fica com esse tom bem verde escuro. Essa planta no sol, ela vai, ela muda de coloração. Elas vão ficando mais coloridas, ficando assim naturalmente. Então, é só você escolher as mais coloridas para o sol pleno e as de verde mais escuro para o ambiente interno com bastante luminosidade. O nosso mini jardim, para quem está vendo em casa, por exemplo, tem uma panela de barro, um vaso que quebrou, uma bacia e algumas suculentas. Então, muita gente está de férias agora, é um bom momento até para chamar as crianças, por exemplo, para fazer uma atividade em casa. Super legal, ainda mais porque esse mini jardim sempre é repleto de elementos, né? Bichinhos, bonequinhos, duendes, pedrinhas, dá para decorar. Você vai escolher onde vai ser a casa no final. Então, para começar, a gente pegou uma bacia furada, que é bem importante. Você pode usar qualquer tipo de recipiente, é muito importante que ele tenha furo. Para fazer a camada de drenagem, a gente vai usar argila expandida. Só que assim, tudo que a gente for usar, não necessariamente a pessoa tem que ter em casa, ela pode substituir. Por exemplo, argila expandida por pedrinha, vou colocar no fundo do vaso, tá? Fica à vontade. A diferença, nesse caso, por exemplo, da pedra, é que a pedra ficaria mais pesada, mas a pessoa não deve deixar de fazer essa atividade. Só porque ela não tem? Só porque ela não tem. Você pode passar esse tecido branco, que é a manta de paisagismo ou manta geotêxtil. Ela tem uma função de separar as raízes da planta aqui, da nossa drenagem. Muita gente não conhece, isso aqui é da reciclagem de garrafa pet, então é super usado, super bom. Não tem em casa, pode colocar num paninho. Qualquer tipo de pano? Qualquer tipo de paninho. Ele vai apodrecer. Essa é a diferença também, essa daqui não apodrece. Se você precisar uma hora fazer uma manutenção, tirar uma plantinha, você consegue com mais facilidade, porque as raízes não estão lá embaixo, estão todas misturadas com as pedrinhas ou com a argila. Feito isso, a gente vai fazer... Essa é a nossa base, então. Nossa base. Isso aqui vai ser muito importante pra gente. Quando a gente for falar de rega, essa planta se soltou... Tem muitas dúvidas sobre rega. Essa planta se soltou do vazio, pode ver até eu jogar aqui, ó. Tá super seco, tá vendo? Sim. Então, esse é um sinal que a gente deixou faltar água pra essa planta e ela tá mostrando isso pra gente. Mas depois na hora da rega a gente fala. Vamos conversar sobre isso. Terra que a gente vai usar é uma terra... Essa é terra preta, tipo terra vegetal, rica em matéria orgânica, mas essas bolinhas brancas, elas ajudam as raízes a respirar e a terra não compactar. Isso a gente tem aqui, se você quiser pegar. Aqui, ó. Isso chama vermiculita, mas pode substituir facilmente por areia. Todo mundo tem acesso à areia, né? Eu coloco, então, um pouco de areia na terra. Isso, pra ela ficar com essa consistência soltinha, assim, ó. Perfeito. E coloco aquela quantidade bem generosa na bacia. E a areia fica tão bonitinha, né? Com esses pontinhos também. É, ficou bonitinho, sim. Fica. E aí, a gente começa assim. No paisagismo, como a gente faz? Sempre com as plantas altas, no início do plantio, né? E depois vem diminuindo a altura. Então, olha que coisa linda. Linda! Isso aqui é o sol que faz. O sol que faz a planta mudar de cor. Mudar de cor, exatamente. Então, a gente aperta pra tirar. Muita gente, quando nunca fez isso, fala, como é que eu vou pegar? Como é que eu tiro? Isso quebra? Eu tenho medo de puxar. Então, é super simples. Eu aperto o vazinho. E, ó, essa aqui, ela foi recém-plantada, ela já sai na minha mão. Mas algumas é um pouco mais rígida, não tem que ter medo, é só apertar. É só apertar o vazinho e tirar a planta. Então, ó. Tem até uma folhinha de brinde aqui. Eu já coloco pra trás, porque não teria sentido ela ficar tão misturada no meio das outras plantinhas. Aí, a minha cliente e assistente, aqui ao mesmo tempo, me pediu pra abusar das cores. Então, a gente vai, em vez de deixar tudo verde ou tudo vermelho, tudo amarelo, a gente vai alternando cores pra ficar mais... Ó, aqui vai sair mais fácil, tá vendo? Apertou. Dá até pra segurar no caule. Quanto custa, em média, essas suculentas que você tá colocando no nosso mini jardim? Entre 5 reais, 7,50, 10, claro que depende... Isso é legal, né? É bem acessível, né? Sim. E também, elas são muito fáceis de multiplicar. Aqui, eu tô abrindo espaço com a mão pra encaixar outra planta. Pra multiplicar, como eu faço? Então, normalmente, algumas elas saem uns brotinhos da base da planta, você consegue destacar e começar uma plantinha nova. Ou, como aconteceu aqui, no transporte também, que já caiu folhinhas, essa não que tá muito machucadinha, já é muito amarela, mas a verdinha, colocou ela na terra, da ponta dela, começa a brotar uma plantinha nova. E é rápido? Não. Normalmente, é... Defende da espécie. Até teve umas que eu trouxe aqui, que quebrou um pedacinho. Aqui, ó. Ah, sim. Essa daqui, ela voltou, mas, por exemplo, quando acontece no transporte, na hora de fazer o seu arranjinho, quebrar um pedaço desse, seria só colocar ele na terra, aqui, por exemplo. Só fazer isso? Só fazer isso, ela vai soltar raiz. Claro que o ideal seria um vazinho menor, fazer com mais... E depois ir mudando o vazinho. Isso, exatamente. Mas, como o nosso foco é o mini jardim, claro, esse processo de você fazer com a folhinha é muito mais demorado do que pegar um pedaço dela e já... Então, aperta de novo. Vem devagarzinho, puxando. Com delicadeza, saiu. A quantidade de plantas que você vai colocar depende da quantidade que você tem ou que você comprou. Ou muita gente já está trabalhando também com suculentas, porque é uma possibilidade de você fazer presentes, né? Como isso aqui, que pode ser um presente. Lembrancinha de casamento, lembrancinha de festa. Uma que eu faço bastante é xicrinha de café com suculenta para dar de levante. Que legal, que boa ideia. É muito bacana, é muito, muito legal. E o custo não é tão alto também, né? E é um presente tanto. E eu também sempre falo assim, ó, pega primeiro o que você tem em casa para não gastar, você aproveita também para tirar alguma... Uma xícara com o cantinho quebrado. Sim, sem dúvida. Ou que você perdeu pires. Eu vou deixar você colocando mais algumas, vou dar um recado e a gente volta, pode ser? Vou usar a nossa árvorezinha aqui. Ah, coloca a nossa árvore num local bem bonito. Pode deixar, pode ir lá que eu te espero. Eu acho que eu vou colocar a minha casinha bem perto dela. E aí a gente volta também para tirar as dúvidas sobre rega, quanto regar, quando regar. Esse assunto vai render ainda. Mas agora vamos falar de Nato Cap Hair, que está com uma fórmula ainda mais especial. Verena voltou. Pois é. Promoção voltou. Sim, e o nosso assunto aqui também rende muito. Demais. Traz a possibilidade para você aí que está tendo queda excessiva de cabelo. Ó, gente, deixa eu te contar uma coisa. Começou a haver falha no seu cabelo, né? O cabelo está com queda. E aí começam a aparecer as entradas. Deixa eu te contar que quando começam a aparecer as entradas é porque você já perdeu no mínimo 50% do cabelo. Olha que coisa louca. Exatamente. Então o problema já é antigo. Já é antigo. Quando começa a aparecer a falha é comprovado que a gente já perdeu tranquilamente pelo menos 50% da quantidade total do cabelo na cabeça. Então não dá para esperar não e a gente consegue resolver esse problema. E depende da causa. São mais de 60 tipos de causas que o nosso Natucap Hair Plus pode ajudar e deve. Hoje com nova tecnologia tem nanotecnologia que vai direto agindo ali no bulbo capilar, na raiz mesmo do problema. Eu quero que você preste atenção nesse depoimento, nessas imagens e daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais porque aí eu quero complementar para você entender. Pode ser? Claro. Olha só. Eu tive, durante a pandemia, eu tive um Covid muito forte. E aí quando passou o Covid eu tive uma queda de cabelo muito grande. Então assim, se eu ia tomar banho o ralo ficava completo de cabelo. Aí eu comecei a ficar preocupada que apesar de eu ter muito cabelo, estava caindo muito cabelo. O Natucap Hair eu a conheci através da televisão. Tem um programa de tarde que passa e eu vi na TV esse produto e resolvi comprar para experimentar. Porque realmente eu estava bastante desesperada, sem dúvida alguma. E às vezes as pessoas nem acreditam, mas assim, Natucap Hair pode usar sem restrição. Porque realmente é muito bom. Sem medo de ser feliz, né? Realmente funciona e cabelo bonito que ela está, né? Cheio, volumoso. No mínimo, no mínimo, 38 mil novos fios você tem aí garantido. Tá? Crescimento muito mais rápido, cabelo cheio sem dúvida alguma. E ó, vamos eliminar esse problema aí, porque eu sei que traz insegurança. Eu sei que, de repente, a tua autoestima fica lá embaixo, nada disso, tá? A gente consegue resolver assim de uma forma com muita tecnologia e eficaz. Então corre para o telefone 0800 580 7777. Vou te explicar como é que está a promoção. O kit, tinha muita gente pedindo shampoo, que é bárbaro, né? Eu adoro. Ele diminui muito a oleosidade do cabelo. Exatamente. Você realmente conhece o mundo. Eu adoro, eu uso. Que bacana, ó. E aí, o que nós fizemos? A Raquel liberou aqui vários kits com descontos progressivos. Descontos de até 40%, dependendo do kit que você escolher com o nosso Nato Cap Hair Plus, mais o shampoo, tá? E aí, o kit que você escolher vai representado aqui com a necessaire da cidade escolhida. Combinado assim? Ah, e tem mais um detalhe. Hoje, às 20h30, no nosso Instagram, terá uma live super bacana. É um bate-papo, bem descontraído para você entender de fato como funciona o nosso produto. E, acima de tudo, ter a liberdade aí de bater um papo com o pessoal de lá, tirar suas dúvidas, é bem legal, tá? Não paga o frete hoje também, não. Frete grátis. Vamos lá no cartão, combinado? Aproveite. O telefone é o 0800-580-7777. O site natomaster.com.br. E a live vai acontecer no arroba natomaster, hoje, às 20h30. Tire suas dúvidas. Com certeza, você vai se encantar com esse produto, assim como tantas pessoas. Tantas pessoas, milhares de pessoas. É muito legal. Realmente, traz resultado rapidamente. Obrigada, Verena. Um beijo para você. Vamos voltar para o nosso jardim. Deixa eu ver o que você fez. Não, deixou a arvorezinha aqui para a gente colocar junto. Eu consegui dar uma pequena organizadinha, mas como você falou, já adiantou que a sua árvore ia ser perto da casa e a gente escolhe. Vai ser perto da casa. Então, essa aqui é a que eu te falei no início, que estava muito sequinha, está vendo? Sim. Isso não chega a matar a suculenta. O curioso dessa planta é que, ao contrário daquelas plantas comuns, a falta de água vai resistindo por bastante tempo e uma planta que não é suculenta, ela sente mais rápido essa falta de água. Então, quando a gente rega a suculenta, qual que é o processo dela? Ela segura a água onde ela consegue. Então, raiz, esse tronquinho grosso que é o caule, as folhas, elas são gordinhas porque tudo por dentro é água. Porque lá no... É no sistema... Eu não vou falar assim, na cabecinha dela, mas é no sistema dela, ela sabe que pode ficar mais um longo período sem receber água. Ela guarda, então, para quando ela precisar. É quase uma... É quase não. É o instinto de sobrevivência mesmo dessas plantas. Elas são de regiões áridas, né? Semidesérticas, assim. Então, o que acontece lá? Fica um tempão sem chover, quando chove é temporal. Aí, para as plantas ficarem vivas, elas falam... O que elas pensam e fazem? Opa, segura a água porque eu não sei quando que eu vou ter essa possibilidade de novo. Então, são os ciclos e as formas que a natureza encontra para os seres vivos continuarem vivos e bonitos e isso é muito interessante, é muito legal. A minha dificuldade com a rega é justamente essa, porque às vezes eu olho para a planta, ela está bonita. Então, eu não sei ao certo se ela está precisando ou não de água. Mas aí eu penso, faz muito tempo que eu não coloco água nela, vou colocar. Aí, muitas vezes, eu acabo matando ela por excesso de água. É sempre bom manter uma regularidade na rega. As suculentas, por exemplo, para a gente... Porque tem muitas diferenças entre todas as plantas, né? Mas as suculentas, uma regra básica para você regar é uma vez por semana, lembrando da chuva lá do deserto, em abundância. Então, a gente vai fazer a rega aqui no final. Vamos. Na minha loja, por exemplo, tem uma funcionária maravilhosa, Sandrinha, um beijo. Ela só vai de sábado, ela estudou comigo o paisagismo. Ela só vai de sábado só para cuidar do suculento e rosa do deserto. Então, ela que faz a rega, ela vai com os copinhos, a gente coloca do lado. Você vê escorrendo água, você fala, Sandrinha está dando água para... É com abundância, vamos te mostrar daqui a pouquinho. Uma vez por semana. Ou quando acaba um arranjo desse, logo que você acaba, você rega e depois você passa essa coisa uma vez por semana. A dúvida que você falou de não saber, ganhei um vaso nem imagino se a planta precisa ou não precisa. Sim, há quanto tempo ela recebeu água. A gente pode pegar, vou pegar meu pincel aqui, mas você pode pegar um palitinho para espetar, vou espetar aqui do lado. Ele saiu totalmente seco, então é sinal que todo mundo lá embaixo está seco. Seria um bom momento para fazer talvez a primeira rega. Então, no seu vasinho, você pode usar um palitinho de churrasco, palitinho de dente, mas depois que você pega a prática e essa rotina de uma vez por semana, não precisa mais. Mas na dúvida, tem esse recurso. Não tem umidade, é hora de colocar água. Isso, palitinho saiu seco, por exemplo. A gente, por... é a facilidade de reconhecer, às vezes só de tocar o solo você já sabe que por cima. Mas o legal, assim, para ir aprendendo mesmo a se virar sozinho nesse universo verde é usar essas técnicas. Perfeito. Então, a gente, para chegar na nossa casinha, tem que ter um caminho, né? Então, a casinha perto da árvore que você disse seria... quer colocar você? Acho que você pode colocar, não é? Seria a sombra da árvore, mais ou menos, aqui, assim. Perfeito, perfeito. Então, beleza. Eu vou deixar aqui. Olha que bonito que vai ficando. E, para a gente chegar em casa, tem que ter um caminho, não tem? Sem dúvida. Então, supor que você vem por aqui caminhando lá pela floresta e pode entrar daqui para a sua casa. A gente vai fazer um caminho usando pedrisco. Ou seja, um mini jardim conta uma história, né? A gente cria e, assim, o que acontece muito? As plantas, para a nossa felicidade, elas vão crescer. Todas vão crescer. Quanto tempo foi durar, a gente não sabe. É a natureza que está aqui. Então, deixa elas crescerem quando fica bem... Como essas peças que estão aqui embaixo, que tem a mamãe e a galinhazinha. Olha, esse começou pequeno também, então. Começou pequeno. A gente sempre deixa espaço entre elas... Esse aqui, ó. Para elas poderem crescer, mas uma hora você resolve. Ou você tira umas mudinhas, ou você corta, ou você faz um outro vaso. E vai ficando cheio, né? Vai ficando cheio. Muito bonito. Aí, o que eu falei da dica para quem está procurando fazer um bico, por exemplo. Vai fazendo suas mudinhas de suculenta, vai aumentando a sua coleção. A gente não combinou nada, né? O que te lembra? Então, que espécie é essa? Eu nunca vi. Parece um cacto. Parece um cacto, mas assim, um bichinho, um serzinho. Parece um, parece... Um ouriço. Um ouriço. É uma suculenta também. É uma suculenta. Não consigo nem ver a terra aqui, né? Ela tomou o vaso todo. Aqui, olha só. Que bonito. Uma planta lindíssima. Lindíssima, super diferente. Aqui, Pamela, você pode escolher. Você fala assim, ah, meu caminho, eu quero ele mais curvado, quero ele mais retinho. Ou, quem sabe, quero até uma fazendinha, né? Vou pedir para você escolher, então, na sua. Ai, que maravilhoso. Na sua... Vamos colocar um animal, então. Na sua possibilidade de... Vou colocar um cachorro. De povoar a sua fazendinha. Aqui, ó, um cachorrinho. Então, pode ficar aqui esperando no portão, por exemplo? Pode ser no portão, perfeito. Então, beleza. E eu vou completando com pedrinha, com sejo, que eu acho que fica mais bonitinho. Podemos colocar uma tartaruga perto da casa? Sim? Claro que sim. Pronto. O legal é que a gente pode fazer da forma que a gente imaginar. Depois, se você viu que alguma planta cresceu demais, fala, vamos mudar a tartaruginha de lugar. Porque, afinal, ela anda, né? Em algum momento. Sim, claro. No nosso jardim, ela anda. Então, você nem tira daqui, coloca pra cá. A plantinha cresceu mais, você deixa ou você tira. Pode ser aqui no cantinho, sim. Pode ser. E como você disse, né? Uma excelente alternativa de brincadeira nas férias. Muito bacana para as crianças. Para a criançada. E contando mesmo essa história, né? Através do mini jardim. Exatamente. E lembrar de usar panela, panela de barro, bacia. Aí tem que deixar a imaginação correr solta. E não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. Aqui vale a sua criatividade mesmo. Eu tenho um canal no YouTube com dicas de mini jardim, só de suculenta, de rosa do deserto. Então, tem o meu canal e tem várias, né? Sim. Para a nossa felicidade, muitas fontes de pesquisa. O lance é realmente aí, perdendo esse receio de fazer, por achar que é delicada. Olha esse vaso que está no canto. Nossa, que bonito. Aqui, ó. Essa se chama colar de pérolas. Também é uma suculenta? É uma suculenta. É uma das pendentes, né? Olha que graça. Ficou super bonito com o Santo Antônio. Não é o Santo Antônio aqui em cima? Não, o São Francisco. São Francisco. Está falando de animaizinhos, está tudo se conversando. E a suculenta colar de pérolas. Essa é uma delas, das suculentas, mais legais para meia sombra. Então, se você fosse montar um arranjo com ela, aquele vaso tombado, o legal é colocar perto da borda, porque imagina que efeito legal. Vai tombar aqui, né? Ela caindo, ela tombando para fora do vaso. Nossa, lindo. E aí você vai criando as suas possibilidades. E ela fica grandona mesmo com o tempo. Fica enorme. Todas elas... Ah, você falou uma coisa legal. Muita gente usa o termo mini-suculenta, né? Então, por exemplo, você ganha uma dessa daqui, você fala, ganhei uma mini-suculenta. É uma mini, porque ela está num vasinho mini e uma mudinha mini. Quando ela começar a crescer e começar a ficar maior que o vaso, como aqui o nosso oriço, ela já vai ficando média. Se você passar por um vaso maior, ela vai crescendo mais ainda. Então, é uma curiosidade também. Ela não é mini, ela é jovem, então. Não é? Ela é jovem. Às vezes o bebê. Ela é um bebê. Eu achei o que eu te falei que quebrou no caminho, ó, no transporte. Ah, quebrou então um botão mesmo, né? Isso, daquela, dessa... É como se eu tivesse do ar cortado para fazer uma... um vasinho novo, né? Encheria meu vasinho de terra, só de espetar ela com essa parte de baixo, encostadinha na terra, olha, já viraria uma mudinha nova. Então, uma das poucas regras que a gente segue é mudinha muito pequena, pedaço pequeno, vai colocar em recipiente pequeno, muda maior, vai colocar em vaso maior. Nunca você pega uma mudinha. E fazendo essa troca. Eu mesmo fiz errado aqui de pegar uma muda pequena e espetar. É claro que a gente faz isso para não parar o que está fazendo na hora, não deixar ela fora da terra. Você vem e espeta, acabou, junta tudo, vê quem estava meia sombra, quem estava no sol e faz o que a gente combinou, que é a rega. Vamos para a rega, então? Vamos para a rega. Para mostrar essa abundância que deve ser feita uma vez por semana. Uma vez por semana, você vai escolher o dia. Mesmo no inverno e no verão, isso não muda. A necessidade delas é a mesma. Só se tiver, por exemplo, um ar muito úmido na minha cidade, infelizmente está muito seco. Acho que aqui também, né? Aqui está muito seco. Então, nesse caso, você mantém. Se o nosso inverno tivesse gelado com noites frias, você poderia esperar passar a cada 10 dias, por exemplo. Mas isso não é uma regra totalmente definida. Você tem que olhar, observar, né? A gente mesmo começa a se sentir incomodado com o clima seco ou com a noite muito fria. É só aí que você muda. Só aumentando o espaçamento. Entendi. Não deixa faltar. Não é porque é suculenta. E a questão de sol pode ser só o mesmo, né? Eu posso deixar naquele lugar ensolarado. Ensolarado o dia inteiro. Perfeito. Então, como eu te falei, a gente vem ao lado da planta e despeja a água mesmo. Ah, mas molhou uma folhinha. Não tem problema. Na natureza, quando chove, ela lava tudo. E as plantas, como eu te falei, elas querem ficar vivas. Então, elas vão dar um jeito. Vem aqui do lado da outra, regue em abundância. E na sua árvore? Estava seca, regue em abundância. Regue também a minha árvore. Então, aqui nem adiantaria você fazer assim com muita água por tudo, porque só tem planta aqui, né? Aqui tem só pedra. E tartaruga e cachorro. É a mini fazendinha. É a mini fazendinha. Essa é a quantidade ideal, então? Ou seria mais do que isso? Não, essa quantidade já foi suficiente, sim. Tá. Chegando aqui na raiz, ela já vai armazenar. Quando você começar com uma vez por semana, você vai sentindo que não tem nem que encharcar muito, muitas vezes. E o vaso sempre tem que ter o furo embaixo? Sempre tem que ter. Agora, o que eu te falei da xícara, por exemplo, ou vários outros recipientes. Mas você pode usar, e inclusive dá pra fazer furo em xícara com alguns métodos que eu posso mostrar numa outra ocasião. Caso não dê pra furar, tipo um vidro, você não consegue furar. Então, vou pegar isso aqui como exemplo. Uhum. A gente fez aqui uma camada de drenagem nesse aqui embaixo, não muito grande, né? Porque ele é furado, a gente só quer que a água passe por lá e escorra. Aqui, eu aumentaria a camada de drenagem, farinha maior, aquele pedacinho de manta ou não, e terra e as plantinhas. Por quê? Quando a raiz dela começa a passar aqui por baixo, ela vai se alimentar dessa água, então a gente vai tomar mais cuidado com a rega. Porque ela tem que eliminar a água que tá aqui, puxar pra ela, pra você repor. Não pode exagerar, então. Não pode exagerar, então. Perfeito. Mas é possível. É possível plantar em vários recipientes que não tem a drenagem. A gente gosta com o por quê? Pra deixar na janela, pra tomar chuva, pra deixar fora de casa, no jardim. Imagina umas bacias no jardim, na entrada de uma casa. Então, como você sabe que vai chover, e em alguns dias vai chover bastante, faz o furo, se for possível. Você volta, então, outro dia pra explicar pra gente sobre furos, né? Como que a gente pode fazer em xícara, em recipientes que nós temos em casa, e montar outros jardins. Adorei. Vou ficar muito feliz. O resultado ficou muito bonito. Eu posso só passar o Instagram e o... Claro, vou passar, então. Instagram e YouTube é arroba vilaninatv, certo? Certinho. O site vilanina.com.br. Vilanina, então, no YouTube e Instagram. E site vilanina.com.br. E eu tenho os cursos também de jardinagem e de coquedama online. Já mando um beijo pra meus alunos, pros meus alunos que sempre nos acompanham. Não acompanham só nem não. Eles nos acompanham. Então, quem ficou interessado também em casa, em mais conhecimento, tem essa possibilidade também. Perfeito. Muito obrigada, viu? Você achou que o seu menino jardim curtiu? Eu amei. Adorei o resultado. Muito obrigada, viu? Foi divertido. Construir esse jardim com você. Obrigado você pela oportunidade. Volte sempre. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto